Música Olá, meu nome é Hilton Silva, eu sou antropólogo e repórter convidado da ENTV. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a participação paraense na Segunda Guerra Mundial. Nós estamos fazendo um trabalho, um projeto de pesquisa sobre a participação que a Amazônia, que os amazônidas tiveram no conflito da Segunda Guerra Mundial. E hoje, então, vamos entrevistar o senhor Manuel, que foi da Marinha, tem 92 anos, e é um dos ex-Pracinhas que ainda fazem parte da Associação dos Ex-Combatentes do Estado do Pará. Música O meu nome é Honel Pinheiro da Silva, nascido no dia 2 de julho de 1918. Eu entrei para a Marinha através da Escola de Aprendizos Marinheiros daqui do Pará, em janeiro de 1932. E passei dois anos na escola, 32, 33, e 34 eu fui para o Rio de Janeiro, em janeiro de 1934. Onde eu estive lá no Corpo de Marinheiros, Central de Marinheiros, e fiquei até dia 24 de maio de 1934 lá também. Nesse dia jurei bandeira e embarquei no... mesmo ele embarquei no Distói da Marinha Brasileira, né? Distói Piauí, da Marinha Brasileira. E tinham muitos outros paraenses lá com... Tinha, tinha muitos paraenses. Pelo menos aqui, nessa minha escola daqui, nós devemos ter uns 80 parentes, mais ou menos. Então, porque a escola daqui, ela trazia cinco elementos de Duarte, cinco de Amazonas, cinco de Maranhão, cinco de Piauí e cinco de Ceará, né? O resto, então, é preenchido com os parentes. Que é mais parente do que outros estados. Mas quando veio a guerra, nós estávamos aqui, mas quando veio aqui, foi uma coisa natural, né? A Alemanha, ele tinha invadido a Polônia, aquela história toda, depois entrou a França, Inglaterra, tudo na guerra. E nós ficamos na expectativa, mas já ficamos já, tudo em sobreaviso desde esse tempo. E o que era que o senhor vinha falar sobre a guerra naquela época? Qual era as notícias que chegavam aqui? O que se falava é que o Japão, nesse tempo, faria procurar a guerra lá, vencer a parte de lá, e a Itália dominar a Europa, a Itália e a Alemanha dominar a Europa, a África. Depois, naturalmente, a tendência da mulher veio pra cá também. A finalidade de Hitler era dominar o mundo, né? O senhor teve alguma situação de iminência de ataque, de sofrer um ataque? Tivemos, muitos, nessa costa aí. Pelo menos uma vez, nós, quando voltamos às patrulhas, entramos aqui no norte do... nosso aqui de Marajó, uma ilha chamada Machado, né? Nós saímos de lá, eram umas sete horas da manhã, de volta, na volta. E quando foi mais nove horas, apareceu... Os moradores lá contavam. E apareceu um mexistânio lá, que saiu da água, veio em cima, o bairro baixo foi embora. Isso podia ser... Podia ser só um submarino, né? É que eles contavam lá, pra gente que viram isso lá, né? Qual é a sua avaliação dessa participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Algumas pessoas dizem que foi... não contribuíam, que foi um... não aconteceu nada? Como é que... Aconteceu, você contribuiu, sim. Como é que você viu essa participação? Contribuiu, sim, muito, 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 pra guerra. Nós contribuímos muito pra guerra. Isso aí, quer dizer, se alguém que... que eu tenho até um livro aí, da quantidade de comboios que a Marinha Brasileira fez pros Estados Unidos. Qual é a lembrança que o senhor mais gosta desse período que o senhor passou aí na Marinha? Pode... Todas eram... Todas eram boas. Boas as viagens que a gente fazia. Embora que, às vezes, tinha muitos sacrifícios, porque nossos navios, naquele tempo, não eram como agora. A gente tinha muita coisa que a gente passava... Muitos sacrifícios nas viagens. Por exemplo, quais eram os sacrifícios que passavam? Às vezes, às vezes, era... era uma acomodação, mas de acordo com o tempo, porque a gente... Tinha tempo que a gente pegava bem, a gente tinha tempo que não. Eu tenho muito mar lá e fora, a gente pegava muito mar. E aquilo acomodava muito, incomodava muita gente, mas... Era... A missão era essa, não é? Temos que cumprir. Como é que está a situação dos pracinhas hoje? Como é que o senhor percebe essa situação hoje? Como é que o senhor se sente sendo hoje? Não, não. É o seguinte, porque às vezes a gente sabe que deu a vida praticamente, né? Para essa liberdade que nós temos, mas às vezes tem muitas coisas que a gente quer conseguir, não consegue porque não acha apoio de ninguém. A Segunda Guerra Mundial foi um dos eventos mais importantes do século XX, foi um evento que definiu todo o rumo da política, da ciência, da tecnologia ao longo desse período da história e que nos deu grande parte do que nós conhecemos hoje como ciência, como instrumentos, como materiais desde os micro-ondas até a telefonia celular, a internet, todas essas coisas começaram com os desenrolares da tecnologia criados no momento da Segunda Guerra Mundial. E hoje em dia se dá muito pouco valor a isso. E há um grande desconhecimento particularmente em relação à presença do Pará e da Amazônia na Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas dizem, inclusive, que a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi incipiente, não significou nada. Outros historiadores dizem que o Brasil teve uma participação importante e que isso levou à mudança dos rumos não só da política na Europa durante aquele período, mas também do próprio Brasil. Nós estamos trabalhando com os veteranos da Segunda Guerra Mundial aqui no Estado do Pará. E achamos que é importante conhecer a história deles. Então, muito pouco se conhece sobre a participação brasileira e particularmente sobre a participação dos amazônicas e dos paraenses na Segunda Guerra Mundial. O que se sabe, o que tem sido mais estudado, é sobre a participação dos soldados da borracha, o envolvimento do Brasil como produzindo material para uso bélico. mas pouca gente conhece sobre as pessoas que foram envolvidas diretamente no conflito, tanto aqueles que participaram na Itália como aqueles que ficaram aqui no Pará. E hoje nós tivemos a oportunidade de conversar com um dos veteranos que serviu aqui na Costa Paraense como marinheiro e que falou um pouco da sua experiência durante o período do governo. Mocidade, eles devem procurar ser patriotas e lutar contra tudo o que for contra o país. Porque é aqui que nós vivemos e nossas famílias é a mocidade, essa mocidade que é a guarda da família brasileira. A CIDADE NO BRASIL